Oi Li, estou aqui na casa da Tham, mais uma vez, olha lá sua afilhada andando Então, vou conversar assim para ver ele não perceber Olha ali, ele está andando super bem Perguntei para ele quem que deu agora, aí ele demorou um pouquinho, daí ele falou Oi Li Fai tchau Gui Oi Gui, vem aqui Fai tchau Tchau Gui Bibi Ai que belezinha A Tênia fala que ele só anda aqui dentro Ó, a Paula está aqui também vendo a casa Marquinha, manda um recado para ele Marquinha Um abraço Lise Um abraço A Paula daqui uns dias estará lá também Vamos ver se ele vai falar Guilherme Vem, vem aqui Eu vou pegar você, menino Eu vou pegar você Eu vou pegar você, menino É Vem aqui Vem aqui Eu vou pegar você, menino Mas agora a louca vai crescer e vai ficar maravilhosa Vem aqui Vem aqui Vem aqui Manda um beijo para o padrinho Manda um beijo para o padrinho Manda um beijo Manda um beijo Ai que coisa mais fofa Eu vou pegar você Não, é um baby pegar Ai que amor Dá para a madrinha, dá? Dá para a madrinha, dá? Ela está muito velha Tá velha? Tá velha? Tá velha Ela estava com o bobóide? Estava Aqui Aonde? Quem te deu remédio para ela? Ah é? É Quem te segurou? Pai Guilherme Guilherme Pai Pai que deu Qual que a coisa eu fazia? Pai A boca dela Aonde? Na barriga? Deixa eu falar um negócio Aonde policinho, tá? Aonde policinho foi? Estados Unidos? Aonde? Aonde policinho foi? Estados Unidos? Do que que ele foi? Eu não vou fazer para você Do que que ele foi? De carro? Não é Hã? Avião Que é? Avião Avião Eu não vejo Felipe Felipe